Bem galera, hoje estou passando aqui um videozinho rapidão aqui galera, só pra falar que hoje foi o aniversário do Henrique Games galera Então galera, bora ajudar ele a chegar a 1k de inscrito lá galera, vamos escrever lá e pôr a hashtag Sarrada Crafiteira, a hashtag Sarrada Crafiteira lá E bem galera, ele me pediu pra eu postar aqui no canal lá, pra ele chegar a 1k lá aí Aí galera, vamos ver aqui a intro, o jeito que ficou aí do aniversário dele aí Passem lá no canal dele que vai estar ainda não inscrito no vídeo, valeu falou E tchau, obrigado galera E tchau, tchau